Música Meninas, tudo bem? Ok, então meninas, estou aqui novamente para a continuação das comprinhas Nesse videozinho eu vou mostrar o videozinho de comprinhas parte 2, meninas E essas comprinhas são as comprinhas que eu fiz na Bíblia Festa Que é uma lojinha que fica em Nova Iguaçu, próximo ao bairro onde eu moro, meninas Espero que vocês gostem, então venham comigo, vamos lá? Então meninas, lá na Bíblia Festa eu comprei esse violãozinho aqui, meninas, de acrílico O que eu pretendo fazer é ele, da Madame Gazela, meninas Olha, eles são assim Calma aí, meninas E a filipéxia vai me abrir uma bala Eles são assim, olha meninas, eles abrem assim Todo mundo já conhece o chique de violãozinho Eu comprei um pacote Meninas, eu queria aqueles que são acrílicos na frente e atrás são leitosos Mas não tinha Se a casa eu achar e tiver um preço bom, eu compro e guardo esse pra outra festa Mas quase não serão esses mesmos Então eu até uso os dois modelos de sua casa e eu compro de outro Então eu quero botar uma piquezinha da Madame Gazela, meninas, que eu mandei fazer Então eu comprei um pacote só, meninas Caso eu achar o que eu quero, eu vou comprar mais um E eles acho que vêm 12, deixa eu ver Vêm 12, meninas Vêm 12, meninas Vêm pacotinho Ah, meninas, eu comprei aquelas gatinhas no YouTube, meninas 10 altinhas Então eu comprei 10 da amarela 10 da azul E 10 da rosa Meninas, elas são daquelas que vocês já conhecem Só que elas são da mais altinha Ano passado eu comprei dela branca e rosa Eu vou vir mostrando pra vocês um vídeo de reaproveitamento São assim São daquelas altinhas Não sei como eu tenho Deixa eu ver se eu tenho aqui São Só vem dizendo que as gatinhas são das grandes, não vem dizendo o tamanho Não são das tradicionais mesmo, só que tá mais altinha Então eu comprei desde cada cor Comprei o mini baleiro, meninas E o mini baleiro eu comprei da tampinha rosa, meninas Pra simbolizar o rostinho da pepa Porque ela não pode simbolizar o rostinho da pepa Numa inspiração que eu vi, meninas Então eu comprei só um pacotinho com doce Meninas Eu comprei também, desculpa, meninas A mini baleiro também da tampa transparente Amarelinha da tampa transparente Eu tenho dela da tampa rosa E da tampa branca Eu vou vir mostrando pra vocês um vídeozinho de reaproveitamento também Estou querendo comprar agora só a azulzinha pra comprimentar, meninas Então eu comprei um pacotinho com doce também Meninas, comprei também Eu queria uma vasilhinha diferente pra cor salgada Pra ficar mais bonitinho Aí eu encontrei na Prolar Festa, meninas Primeiro, mas eu vou mostrar no YouTube Só as vezes que eu comprei na Prolar Festa Aí não tinha da cor rosa E não tinha da cor azul na Prolar Então eu comprei na Viva Festa Achei da azul E na Prolar eu comprei delas igualzinhas Só que na cor rosa e amarela E na Viva Festa, só pra inteirar Eu comprei da azul Mas eu pretendo comprar mais uma de cada cor Mais uma azul, mais uma amarela E mais uma rosa Porque só tem um nove Então eu tenho as três azul E no outro vídeozinho eu vou mostrar as outras cores que eu tenho Também comprei colherzinha, meninas E aquelas normais Descartadas Que servem pra comer chocolate De colherzinhas, coisas Comprei Um pacote com 100 Lá também, meninas Eu comprei essas rindinhas que eu sou apaixonada Eu comprei ano passado E tem aqui Eu vou mostrar também Comprei também novamente pra inteirar E comprei também, meninas Uma coisa que eu estava querendo desde ano passado Mas eu não tive a possibilidade de comprar Que tem sacos zicos, meninas Comprei dois Então eu tenho 16 Porque cada vem oito Pretendo comprar só mais um Mas eu venho mostrando pra vocês Caso eu comprar Eu tenho dois por enquanto Desses sacos zicos, meninas Eles são do menorzinho Dos pequenininhos mesmo Daqueles bem pequenininhos Então eu comprei Então eu comprei essa ceilinha dourada Eu quero trabalhar muito com fita, meninas Como eu já falei Pra dar um toque Bem delicadinho Comprei A fita de 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 16 milímetros Eu acho, meninas Três largura Na cor amarela Na cor rosa Na cor rosa E na cor azul Comprei Comprei Na cor amarela Na cor rosa E na cor azul Comprei Comprei uma fita, meninas Que eu tô apaixonada Por ela Porque ela é assim Porque eu tô muito sensata A gente tá aqui pra vocês Ela é assim, meninas Ela é toda trabalhadinha E ela é dupla face Ela cola Já vem com cola E ela é assim Eu comprei Da rosa E comprei Da azul, meninas Que tá fechado Mas só pra vocês verem Só na mesma coisa Muda até azul Tendo que comprar mais delas, meninas Comprei só pra teste Vou usar E se eu gostar Vou comprar mais Comprei uma de rendinha, meninas Eu preciso Eu Preciso ir numa loja Só de aviamento, meninas Essas compras eu aproveitei Que eu tava lá De ver a festa Gostei E aproveitei pra trazer Mas eu preciso fazer Uma compras só De aviamento Aí eu comprei Essas de rendinha Que também são dupla face Comprei também Que eu vou vir mostrando Pra vocês Os personalizados Que eu vou fazer com elas E lá também Eu comprei Um pregador desse Ele é do azul de madeira Vem com 12 Eu tenho Do rosa De plástico Daquele bem miudinho Do menorzinho Imagina o menor pregador Que existe Então é o que eu tenho Eu comprei no passado, meninas Porque na altura Do campeonato Era o único Que eu tinha achado Do pequenininho E já tava perto da festa E eu queria muito Então acabei trazendo Só que eu não gostei muito dele Preciso até comprar mais Do outro modelo Do rosa Do cor rosa Aí eu comprei do azul Porque não tinha rosa Nem amarelo Comprei do azul Preciso comprar De outras cores Das outras cores Também do mesmo modelo Do tamanho Porque como eu falei Não tem Ou então eu quero Até comprar do menorzinho De madeira Mas o menorzinho Que eu tenho de plástico Eu não gostei Eu quero até Se achar o menorzinho De madeira Até compro de madeira Também Do menorzinho Senão vai ser Desse tamanho Então meninas Foram essas As comprinhas Da Vivian Festa Meninas Só pra vocês Terem uma noção De preço Meninas Olha meninas Terem uma noção Ai meu Deus Como pode Eu já ia esquecendo A coisa que eu mais gostei Da compra Foram meninas Olha só A cabeça da pessoa Pra entender ação Calma aí filha Calma aí filha Meninas Que foram Essa aqui Eu já tava querendo Comprar um tempão Eu queria até pesquisar Do valor Então eu contava Comprar mesmo Botinhos da Peppa Meninas Então eu comprei Da Peppa Que é a botinha Que ela usa No desenho Amarela E comprei A vermelha do George Meninas É igualzinho Que só muda a cor Essa é a amarela E a outra Que comprei é vermelha E cada uma Meninas Foi 15 reais Só comprei duas É a amarela E a vermelha Vou dar a vermelha Pra vocês verem Ó A vermelha Só tá indo torto Mas é porque Minha filha tá aqui Porque se eu não gravar Agora eu não gravo Olha a vermelha Então é um charme Meninas Eu vou usar E vou guardar Para as outras festas Meninas Porque eu já vi Várias decorações De vários temas Essas botinhas Então não é específica Só para o da Peppa Ela chama mais atenção Para o da Peppa Por conta da poça de lama Que a Peppa usa sempre botinha Mas essa botinha Serve para qualquer tipo De decoração E de tema Então com certeza Será a realidade De outras festas Que combina Com a cor É claro Então meninas Só para vocês Terem uma noção O quanto deu tudo Porque se eu falar Um por um Vou demorar Tudo lá A gente Deixa eu ver O que eu acho Na própria O final da compra Tudo deu 145 Tudo isso que eu mostrei Para vocês Minas A gente A gente Deu 145 Opa Não vai dar Para vocês Verem Mas eu acho Que É por aí É por aí Meninas Deu tudo 145 Um beijo Meninas Até a próxima Eu vou vir mostrando O video de outras Comprinhas que eu fiz Na outra loja Um beijo Dá um curtir aí E até a próxima Meninas Tchau 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 Tchau